Galerinha que segue o canal do Charmosinho Bora assistir mais um vídeo aqui Especialmente para os inscritos do canal do Upi Tô aqui na beira do rio, na beira do rio, na beira do rio de novo O sol tá se pondo ali E pra esse lado aqui tá vindo chuva Eu tô indo lá onde o Cainan Ele tá regulando a paredinha bodega A paredinha bodega fez alterações A paredinha bodega é aquela que tava jampeada com o Charmosinho No dia que foi quatro sons pra tocar contra nós dois Jampeado, entenderam? Foram pegar o Charmosinho Vocês que assistem o canal estão entendendo aí a história todinha Quem é novo no canal e não tá entendendo Volta os vídeos aí que é muita resenha os vídeos do Charmosinho Aproveita e se inscreve no canal, deixa o like Compartilha o vídeo aí pra galera toda aí que gosta de som automotivo Tô indo lá no Lava Jato do Edson Eu acho que é lá que o Cainan tá, ele mandou a foto A paredinha bodega, gente Fez alterações Parece que ela botou mais quatro cornetas Alterações, hoje é quarta-feira E ela fez umas alterações lá em segredo lá da galera Pra... Eu acho que é pro Pantera na sexta ou no sábado É pro Pantera essas alterações E eu tô indo lá filmar ela lá O Cainan me chamou pra gente filmar a regulagem E o vídeo vai gerar O vídeo vai gerar É exclusivo aqui no canal do Charmosinho Já já eu chego lá e mostro pra vocês ela Mas sei lá, aqui tá um descarregamento danado Eu tô até com o cabo aqui E esse bicho aqui não tá carregando nada O meu carregador veicular Eu emprestei e tá ligado Emprestou é mesmo que não tem mais Depois eu vou dar um jeito de pegar de novo Vixe, o carro ali passou voado Tô chegando lá Aqui, né? Na beira do Rio E fazer conteúdo pra galera aí que gosta do Canal Up Charmosinho Tamo junto Tô escutando sirene aqui Eu acho que é ele É ele, ó Aí, ó Eu pensei que era a polícia aqui Pedindo pra mim parar o carro Não tem que olhar pra ele Deixa eu ir lá Eu vou levar meu carregador Porque meu celular tá descarregando Aí em alguns momentos eu vou botar ele pra carregar Isso, parece que agora tá começando a regulagem do homem O tamanho do módulo Olha a pau, o Edson ali, ó A pau, o homem aerobu demais Não, pode beber mais não Porque ainda tá Tá de quarentena É, pô Levanta a frente ali Mas ali, levanta mais a frente Cadê o dono do som, louco? Rapaz, ele chegou aqui Com o rebote quase quebrado Ah, ele tá saudando, né? Ah, ele tá saudando, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Esse ano vai bombar, vai bombar Praia do Coco, eu vou extravazar Praia do Coco, eu vou pra acampar Pra cantar, praia do Coco Eu vou aproveitar, aproveitar Praia do Coco Praia do Coco, está no meu coração Coração bate mais forte, quando é tempo de verão A tempera duramente, a minha roupa diminui Praia do Coco Júlio CBS Mulher bonita, cruzeada De pequeno, no seu corpo E pra dirigir Uma chão, a cara de coco 60 quilômetros De ala marina Tem mais economia Gostar, tocar, casulina Meu Deus Já tirei o meu suspeito Da praia do Coco Eu vou sentir muita saudade Eu já tô ficando louco Saudade na memória Amor no coração A durinha levantada Sozinha não faz arão Mas deixa isso falar Eu vou aproveitar E na praia do Coco Eu vou extravazar Prefeito Alena Dia Escute o meu recado Meu emprego tá enrolado Me deixa pra mim Lá na casa do Ricardo Vai bombar Vai bombar Vai bombar Vai bombar Vai bombar Já eu reforçou lá Fala, moço Tá aí o homem Olha o estilo do homem Cidadão Descarregou o celular Acabou o flash E o mundo tá ligando Pra ninguém ligar a parada Ei! Pelo amor Grande sucesso da minha amiga Mariana Pagode Não é porque ele sabe que eu peguei Começa a falar de novo Agora eu tenho que botar pra tocar Agora do jeito que tá aí o charmosinho esquerdo Tá testado agora É o plano de nós testa Não sei o que vai ganhar A palma tá entrando no mundo do racho Tá só melhorando o som Eu avisei Aí foram mexer com o homem Ele disse que aí é só o começo Agora que começou a brincar Eu tô identificando ela como se fosse o charmosinho É só pequena Mas tá tocando agora E esses graves dela aí Tá aí quatro graves brincando Como é o nome do... Estronda Estronda Live Music É o grave do cara Estronda Tem muita imã aqui, moço Ó Ó o bicho reparrudo Ó os médio tá frio e frio Eles rebotaram mais pra cá Tá bom Tá frio o médio Tá bom Esse são tudo originalzinho né São zerados Tá com sabe quantos volts? Cinquenta e cinco Mas tá excelente Eu não vou botar mais Ó os caras de Aqui aguenta mais Aí na hora de o cara botar Pega pra cá Pra ir Pega Então deixa ele Já que tá aqui Tocando porco Não para Agora deu diferença Essas bichinhas aqui do meio Tu é dor Na hora que ligue E aí liga só as cornetas aí Num tipo de um racha Aí tu liga as do meio E desliga Pra ver a diferença que deu Deu muita Ele é muito burro Não rapaz Deixa os caras de burro não Aqui porra É assim ó Não aí foi vacilo Aqui é grave